Aleluia, eu amei a sua amiga em Salmos Capítulo 4, versículo 3 Salmos, capítulo 4, versículo 3 Eu vou ler os irmãos somente acompanhando O Senhor colocou no meu coração o tema chamava oração Amém? A oração ela resolve Porque o Senhor pode todas as coisas que Ele tem que me ama A palavra do Senhor diz assim Sabem, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele Amém? Podeis acertar A oração ela é uma ferramenta que nós cristãos temos A oração ela é a nossa... A palavra do Senhor diz que a nossa luta Ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue Mas contra principados e potestades E a ferramenta, a arma do Senhor lhe deu para poder Peguei-lhe a área da oração O Senhor diz que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões O Senhor não deve ser que é provado de altos secos e fala, profetiza Amém? O Senhor diz que a palavra dEle não volta vazia E aquilo que você profetizar no nome do Senhor se concretizará A palavra do Senhor, ela não volta, ela nos ensina isso E eu fico observando que muitas das vezes nós estamos desapercebidos Enquanto que o próprio Deus sabe A arma que Ele te entregou Enquanto que o próprio Satanás sabe Que quando você ora, algo acontece Que quando você ora, o inferno fica neutralizado Que o inferno fica estacionado O inferno não pode operar quando você abre sua boca cheia de autoridade Quando você profetiza, quando você declara Aonde o inimigo tem projeto, ele tem que rasgar o projeto Aonde ele tem colocado as suas artimanhas E ele tem que tirar as artimanhas, por quê? Porque é a palavra do Senhor Que eu te dê autoridade E eu começo a observar, a olhar dentro do contexto Todas as vezes que o servo do Senhor abriu sua boca O quanto que o servo se manifestou ao favor dele Você já parou para observar as suas experiências com Deus? Os seus momentos com Deus? As suas conversas com Deus? Quantas coisas você presenciou? Quantas coisas você vivenciou? Simplesmente pelo fato de conversar com Deus Simplesmente pelo fato de falar com Deus De clamar ao Senhor Aí você fala, mas eu tenho falado E parece que ele tem que se silenciar Eu tenho falado, mas eu não vejo Leviar as respostas A oração de um justo pode muito em seus eventos A tua operação tem chegado no interesse certo A tua oração tem alcançado O Senhor Deus está dizendo Há tempo de silêncio e há tempo de resposta Mas eu também tenho fechado os meus ouvidos Para que eu não possa te ouvir O Senhor está dizendo Quem busca tem resposta Quem olha tem resposta Vamos dizer a mim, mas por quê? Porque dentro do contexto Eu me encontro com momentos em que Homens Servos do Senhor Chegaram em momentos cruciais na sua vida Que quando eles olharam Quem estava perseguindo ele De fato era o homem Nós vamos ver dentro da vida Em situações Em que profetas Estavam escondidos Porque havia uma perseguição Quanto todas as outras vezes Que eu ouvi falar Nossa, mas Fulano que Tem me perseguido Fulano que tem feito isso A gente tem que parar de olhar para o natural E entender que as nossas guerras A gente guerreia com Cristo O profeta estava cercado Lá estava Eliseu cercado de um maior exército Exército enorme Por quê? Porque estavam atrás dele Aí Ele olha para aquele exército E fala assim Eu vejo carruagens de fogo Eu vejo Eu vejo cavalos de fogo aqui neste lugar Aí Eliseu que está cercado por homens Eliseu que está cercado por um exército Ele está olhando com os olhos espirituais Aí ele está olhando para o homem E fala do Senhor Cega esse exército Senhor Que esse exército venha a perder a visão Olha só o que ele faz Ele está olhando para ele como um homem natural Ele não tem uma espada Ele não tem capacidade humana para vencer um exército Mas ele está olhando para o alto E lembrando que é o Senhor Que guerreia por ele Que é o Senhor Que vence as batatas por ele Tem gente que está sendo usada pelo inimigo Para tentar te oprimir Para tentar te cercar Para tentar te acusar Para tentar te parar E ele nem mesmo sabe Que ele está emprestando a boca para Satanás Nem que ele mesmo sabe Que Satanás sempre é ele Ele é viagem Ele é convidado Mas você que é espiritual Ele está dizendo Não vai me ver nervosa Não vai me ver reclamando Não vai me ver murmurando Mas vai me ver lendo Mas vai me ver lendo Mas vai me ver buscando Porque eu sei o que é esse que está por trás disso Porque eu sei quem é que tem raiva de mim Porque eu sei quem é que quer me calar A gente sabe que é a oração O projeto de Satanás De deixar você na carne não vai dar certo O projeto de Satanás De deixar você desestabilizado não vai dar certo Ele é bata e canta Porque você não está olhando para o homem natural Ele é negado e abalha Porque você não está vendo Ele é que é tanto um guerreiro humano Mas você sabe que esse que se levantou Deus já tem autoridade dada Concedida a água em você pra guerrear Você já sabe que esse que se levantou Diante do Deus que você serve Não é nada Porque Deus sabe que esse que se levantou É nada Lá quando você abre a sua boca Quando você entende o propósito dessa perseguição Quando você entende o propósito Ele é uma voz que canta dessa fruta E você começa a abrir a sua boca com autoridade Você vai ver que você vai se tornar invisível Agora o profeta era praticamente invisível Lá está Daniel na cola dos leões O que é invisível diante dos leões Quando muitas das vezes Muitas das vezes nós estamos em situação Que nós chegamos em casa e falamos assim Senhor, fecha a boca do leão hoje Senhor, repita a cara vai que canta Calma esse leão hoje Quando alguém vai dizer é louca É louca Mas você chega em casa e parece que ninguém Nada aconteceu Um leão tapancinho Ah, mas você já podia dizer Mas você já errou Mas você já errou E agora Acolhendo o fruto de oração Acolhendo o fruto de oração Lembra a declara que agora O que a gente ora O nosso recurso é oração Queira alguém tentar te ensinar Alguma coisa Queira alguém tentar te aconselhar A fazer de outra maneira Você já aprendeu com o seu recurso Ele é oração Oração para todas as coisas Muitas das vezes A pessoa está olhando o cristão E pensa Não, você não tem ódio Isso daí é situação de médico Isso daí é situação de juiz Isso daí é situação de advogado Pode até ser porque Deus Quero inteligentes ao ser um alma Mas nós aprendemos que primeiro é Deus Ele me declara para a igreja Que primeiro é o Senhor Da frente para a igreja Vamos orar Primeiro Jesus curou E o Senhor está dizendo Que através dEle A cura libertação A transformação Tem enfermidade Primeiro ora Primeiro profetiza Primeiro repreende Estreia e retaliação Ora também O profeta Não foi abençoado Dentro de um mal E daqui a pouco A mulher vai atrás dele E diz assim É, olha O meu filho morreu O que aconteceu? Eu te dei alimento Eu te dei moradia E agora o meu filho morreu Quanta das vezes Nós estamos sempre orando E a gente testemunha A retaliação do inimigo Uma das vezes Você quer fazer um projeto Como esse E no dia acontece Mil e uma coisa Canta, cara E a baile Canta Dá tudo errado Deus está dizendo Não é para ficar Com o coração A falar Não é para ficar Desapercebido Não é para ficar Desacreditado Deus está dizendo Entra no segredo Quando eu estou Trabalhando Com a retaliação Eu sei que você Você se levantou Para fazer Eu sei que você Se levantou Para profetizar Eu sei que você Se levantou Para fazer a diferença O inimigo não vai se levantar Quando o homem esteve Pode se levantar Para a direita Pode se levantar Para a esquerda Pode vir com retaliação Mas a palavra é hora Mas a palavra ainda é Não vai se levantar Mas a palavra ainda é Repiente esse mal Você vai fazer Você vai fazer o que? O que você sabe fazer? Deus tem orado É conversando com Deus Que a gente tem as nossas experiências Eu falo do Senhor Eu lembro Um dia de fundo Na roça A gente ganhou Um som lá Usado E a gente tinha que ver Se o som funcionava E o menino podia Também no horário Que eu precisava Eu fiquei tão feliz Porque a gente espera Acontecer de tudo E quando ele chega A energia acaba Eita Senhor Aí Deus falou assim Para mim Vai para o teu quarto E ora E repreende E tem que segurar Eu falei Coisa de louco E foi Melhor não obedecer Do que sacrificar Foi para o meu quarto Orei E repreendi Quando eu Sali para fora A energia tinha notado Se a gente Conta As nossas batalhas As nossas guerras As nossas experiências Tem gente que vai achar Que isso Essa coisa de ser crente É que é bem estranha Porque a cada Vitória Que o Senhor nos dá Mediante a nossa oração É cada guerra Vencida Que nós vivemos Diante da nossa oração Decai a bora 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 A oração E eu fico triste Porque Nós não entendemos isso Nós não entendemos O poder Na oração O diabo Ele sabe que Você não deve orar Você não pode orar Aí o que ele está fazendo Vai tirando a oração Das igrejas Aí o que ele está fazendo A igreja ainda tem oração Já Às vezes está aqui De herança Orando um pouco Sentado Assim Com o braço E o que você orou Você não sabe Nem o que você falou Se é assim Dentro da igreja Imagina na sua casa Agora é Deus Aleluia A arma que você usa A ferramenta que Deus te deu E você não usa Aí fica sendo massagrado Pelo inimigo Enganado pelo inimigo Por quê? Porque se você fica calado Parece que ele te mantém O cabelo Se você fica ali quietinho Parece que você fica Foi um poste na mão dele Deve decai a bora Deus está dizendo Abra sua boca Que Satanás vai correr Abra sua boca Que aonde ele está Em um louco De ferramenta Ele vai ter que bater E eu tirar Por quê? Porque através da tua voz Eu coloquei um som Eu coloquei a autoridade Oh A morte é fogo Sabe o que é? Primeiro Satanás quer tirar esse erro Do seu E quando ele Tira esse Seu hábito De falar com Deus Esse hábito Seu de orar A gente passa Viver uma vida Em que oração É apenas recurso É como se fosse No banco A gente só vai lá Quando precisa sacar Aí quando as coisas Estão difíceis A gente procura A oração Aí eu quero Dizer pra você A diferença De alguém Que usa a oração Como apenas um recurso Ou a história De alguém Que vive De oração Quando você Ora Quando você Precisa O Senhor Ele não vai Deixar-te Atender O Senhor Ele não vai Deixar-te Abençoar Quantas das vezes Ele estava Descentado Estou falando Comigo Quantas das vezes Israel pegava Aí quando Israel Igual no tempo De Gideão Passou sete anos Sendo massacrado Pelo inimigo Sete anos Aí depois de sete anos De tanto sofrer Israel fala assim Senhor Israel clama ao Senhor Diz Senhor Nós estamos pobres Aí o Senhor faz Levanta Gideão Quantas das vezes Israel pegou E Deus só agiu Quando Israel Adorou Porque o Senhor Ele sempre vai Te dar uma chance Quando você Se prostrar Quando você Se humilhar O Senhor Sempre vai Te dar uma chance O Senhor Ele sempre vai Te recorrer Porque Ele é Pai Porque Ele é Misericordioso Hoje é que se fosse Você ou Ele Hoje a gente não faria Talvez você não daria Tua chance Talvez você aproveitaria Para jogar tudo na cara Mas todas as vezes Que nós procuramos O Senhor Ele abre o coração Para nos atender Só que Quem procura Deus só como recurso Ele vai deixar De viver Grandes experiências Com Deus Sabe por quê? Porque quem procura Para ser curado Ele é curado Quem procura Deus Para receber Uma porta de emprego Ele recebe A porta de emprego Agora Quem vive Uma vida de oração É diferente Porque Ele não é só curado Mas Ele vem para curar Porque Ele não só recebe Para Ele Mas Ele vem para dar É diferente A oração para Ele Não é recurso A oração para Ele É prazer Deus está sustentando E ainda está dando Para Ele Para dar Para dar o que é alegria Para dar palavra de arma Não é preciso Não é preciso É palavra de força Você que tem uma vida De oração É diferente Não adianta Alguém querer te comparar Por quê? Porque é um sal Chega a sua vida Você não está apenas Tentando se encher Mas agora Você já está Transmordando Quem olha Para você Vai vendo assim O homem está Tivendo Transmordado Agora É prova disso? Pedro Um dia Aceitou Jesus Andando no seu barco Porque Ele não tinha Pescado nada Aí Ele que não tinha Pescado nada Aceitou Receber do Senhor E quando Ele viu O seu barco Cheio de peixe Ele poderia ter falado Assim Senhor O dia que tiver Muito louco Eu te chamo Ele poderia ter falado Assim Vai Jesus O Senhor salvou O meu dia hoje Que a pescaria Foi ruim Ora O dia que Não tiver É feixe Eu moro Só que Pedro Faz assim Pedro vai andar Com Ele Pedro vai Seguir Pedro não Quer saber De receber a bênção Só aquele dia De receber a cura Só aquele dia De receber o dinheiro Só aquele dia Pedro agora Quer andar Com Ele Quer viver Com Ele Quer se saciar Todos os dias Quer se alegrar Todos os dias Quer ser cheio Todos os dias Pedro está olhando E está dizendo Eu sou pecador Eu não sou nada Eu preciso ser melhor Eu preciso ser alguém Eu preciso ser diferente Como o meu Jesus Aí Pedro decidiu Não recorrer a Jesus Só quando a pesca Fosse ruim Mas Pedro decidiu Ser o que era com Jesus Todos os dias Andar com Jesus Falar com Jesus Todos os dias O que acontece Quando Jesus É levado aos céus Pedro agora Continua Discipulado Pedro agora Continua Pregando a palavra E um dos primeiros Feitos Em Atos 3 É Pedro Entrando na igreja A hora Amor Na hora Pedro está indo Olar Pedro está indo Falar com Deus Quando ele chega Na porta Da igreja Ele encontra Um mendigo Que está prestes A pedir de esmola Pedro olha Para o mendigo E diz Olha para mim O mendigo Achando que ia receber Alguma esmola Olha para Pedro Quando Pedro diz Olha Eu não tenho nada Eu não tenho ouro Mas o que eu tenho Eu te dou Levanta Jesus está dizendo Quem mora O amado é caia Vai decampar Tem sempre reserva Quem mora Tem sempre crédito Bota a casa Vai decampar Quem mora Tem sempre surpresa O amado é caia Vai decampar Quem mora Tem mais do que é esperado Tem mais do que aquilo que é possível Senhor que é isso de você Que a presença dele Não seja apenas Quando você necessite Que o seu socorro Que a procura até ele Não seja só Quando você precise Ele vai te ajudar Mas amanhã o vazio toca Ele vai te ajudar Mas amanhã as batalhas Vêm de novo Mas o Senhor está dizendo Se você andar comigo Se você me querer Não só na igreja Mas fora da igreja também Mas se você buscar A minha presença Todos no dia Eu vou suprir As suas necessidades E vou suprir As necessidades Das pessoas Em sua mão Alguém vai olhar pra você E vai saber Que você não é vacio Mas que você tem E tem pra dar Vai olhar pra você E vai ver que você É cheio da presença Eu me lembro de Daniel Quem se lembra? Daniel orava três vezes ao dia Daniel não estava passando Por nenhum problema Daniel na verdade Estava sendo obrigado A parar de orar Mas ele já tinha Esse hábito Ele já tinha isso No seu cotidiano Falar com Deus Conversar com Deus Todos os dias Três vezes ao dia O bom é que Quando o inferno Vem mexendo O crente de oração Não dá certo É bom que Quando o inferno Vem se levantar Contra a sua vida A mamãe vai decanta Você já está revestido Você já está colher Você já está transpirando No chão Você pode cantar O inimigo tenta Chegar perto Cai ali O inimigo tenta Chegar Cai dali Por quê? Qualquer comida De oração Qualquer comida De busca Qualquer comida É de consagração E até as pessoas Que estão de sua volta Sabem que algo De bom vai acontecer Tem gente que é de fora Conhece vocês Já fala assim Não menino Vai dar certo Deus é com você As pessoas Que estão de sua volta Está vendo inimigo Se levantando E já Não vai dar nada Porque eu sei que Deus É da sua vida É não é? O rei Bota Daniel Para dentro da copa Porque ele não pode Revolver o decreto Mas ele está do lado De fora Torcendo Esperando Sabendo Que o Deus De Daniel Vai livrar Quanto dia Ele vai nascer Isso é Daniel Porque ele já sabia Que Daniel Era diferente Que o Deus De Daniel O Deus A qual ele serve O protege O guardo O livre O Deus está Desenvolvendo Até que as pessoas Me vejam em você Usa Até que o inferno Saia Que ele pode se levantar Da direita Esquerda Mas você é protegido Você é guardado Amém 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 Quando a gente vê alguém Dentro da igreja A gente sabe O Espírito Santo Justifica A vida Da pessoa Por que? Você está olhando Para alguém Estourando Você está olhando Para alguém Pulando Você está olhando Para alguém Falando em línguas Estranhas Só está cheio O que custa A gente sabe Quem tem um compromisso Quem tem uma vida De oração Amém 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 É impossível Não buscar a presença Do Senhor E não encontrar Aleluia O Senhor está dizendo Agora um pouco mais Busca um pouco mais Porque eu quero revelar A minha glória Porque eu quero revelar O meu poder Ele me decaia Vai de canta Quando eu das vezes Eu orei O Senhor Orei O Senhor Um pouco mais Eu falei Mais Senhor Mais Porque ele Mais Mais Eu me entrega Mais Ele Se eu derramo Sobre quando Viva Quando mais Você se separa Mais Eu te uso Quanto mais Você me busca Mais eu coloco Da minha presença Na tua vida Deus está dizendo Busca aquilo que é espiritual Pra ti Busca aquilo que é do céu Pra você Busca aquilo que é do céu Que eu posso dar Tem gente que acha que pode te dar tudo Mas eu sou eu posso comprar Esse carro pra você Eu sou eu posso Ah Eu quero ver essa pessoa Te dar uma espiritual Eu quero ver essa pessoa Te dar uma liberdade Pra expulsar demônio Eu quero ver essa pessoa Derramar Derramar Sobre a tua vida No chão Pra curar É só Deus É só Deus E quando a gente Para pra observar As outras coisas A gente começa a ver Que muitas coisas Mas não é vaidade Muitas coisas É futilidade Diante de pessoas Que estão morrendo Presas Diante de pessoas Que estão na vida da morte Precisando de uma cura E Deus está dizendo Isso só eu posso te dar Olha calma Isso só eu posso te entregar Então não liga Se tem alguém Que está olhando pra você E está dizendo Nossa Agora tudo é igreja Nossa Agora tudo é oração Nossa Agora tudo é jejum Não liga Se tem alguém Querendo parar É vai E canta a promessa De Deus Na sua vida Porque você já Aprendeu o caminho Porque você já Aprendeu É viagem Como é que faz Tem gente que demora Um tempinho pra aprender Que o ministério Só vai acontecer Quando você começar A se separar E orar Tem gente Que leva um tempinho Pra entender Que o casamento Só resolve As questões Ah mas isso daqui Não tem nada a ver Só resolve Quando você começar A orar Aquela porta De emprego Ah mas eu fiz O discurso disso daqui Só resolve Quando você começar Eu aprendi Que Deus Está no controle De todas as coisas Porque teve portas Que fechou E foi ele O dia Que o carro Quebrou Só depois Que fui descobrir Que foi ele Quando a gente Para de se debater De se perguntar E ir para ele Que tudo está No controle dele A gente fala Eu vou falar com ele Não vou nem perder Meu tempo falando Com o cigano Com o fulano Porque agora É hora de orar É hora de falar Com o povo Aí tem gente Quando de orar Orar resolve Orar resolve 20 anos Lutando por um ministério E se contasse O tempo de oração Não se compara Porque eu penso Se tem 20 anos Que eu estou orando Que eu estou Tentando o ministério Eu tenho que ter Muito mais tempo De oração A oração Ela resolve A partir do momento Que você entender isso Que não adianta Você lutar Com nada Que não cai Uma folha Se não for a permissão De Deus Você começa A falar com ele Sobre todas as coisas Sobre a decisão Que você tem que tomar Sobre aquilo Que você precisa Comprar Sobre o lugar Que você quer sair Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Sobre o projeto Que se levantar Agora Porque orar Resolve O Senhor O Senhor vai O Senhor vai te dar Recurso O Senhor vai Enviar na ponte O Senhor vai Levantar pessoas A gente vai Aprendendo até orar A gente A gente Daqui a pouco Daqui a pouco A gente Começa A entender Essa razão Que a gente Está passando E a gente Fala Dentro da nossa Casa Pai Ele vai Eu não vou pedir Oração Para ninguém Mas hoje Incomoda alguém Para vir Falar comigo A gente Começa A parar De guerrear Entender Como orar E dizer Senhor Hoje o meu filho Saiu Hoje a minha filha Saiu Mas eu te peço Senhor Aonde que ela ia Ir Aquele lugar De pecado Senhor A minha Autraliza Lá Senhor Para o Auto Volta Ou seja Que forma Mas A minha filha Para casa Traga de volta O meu filho Para casa Quando a gente Começa A entender O propósito A gente Começa A aprender A orar Senhor Essa minha vida Sentimental Já não Está daquela Mesma forma Senhor Coloca amor No coração Do meu cônjuge Sobre a minha vida Você vai E tira Todo o desejo Toda a cegueira Dele do mundo Senhor E coloca amor Pela sua creche Eu vou Sobre a tua casa Tem gente Que passa Um dia Só que Acorda Jesus E se O meu cegreiro Hoje Tem gente Que daqui a pouco Dá um Senhor É igual José Lá dentro Da casa De pontifar José Chega Como escravo E daqui a pouco A casa inteira Deu abençoar Porque tem gente Que até quando vai Trabalhar É um lugar Mas assim Senhor Aqui eu sou Teu cérebro Vai se prosperar Aquilo que eu Colocar na minha mão Ela vai Que canta Tem gente Que até dentro Do serviço Guerreira Tem gente Que até dentro Do serviço Batalha Pela Vem Gostando Palavra De maldição E dá lá dentro Senhor Eu repreendo A palavra De maldição Aqui Porque Eu posso Tua serra O Senhor Me honra Ela vai Tua terapia Que canta Deus está dizendo Eu estou vendo As tuas batalhas Eu estou vendo Tua guerra Ela vai Tua terapia Que canta O meu Espírito Está sobre ti Aquilo que você Colocar Tuas mãos Será abençoado Irá prosperado Acabar Que canta Aquilo que você Profetizar Não irá Voltar vacio Não vai Voltar vacio Vai se cumprir A sua profetizar Calar Ficar calado Não Porque a sua Palavra Está tendo Efeito Efeito Na terra Efeito No inferno Enquanto Bebe Ai Eu estou Fá No céu Vai se abrindo Olha isso Ai as pessoas Vão chegar E perguntar Como que você Fez Ai você vai ter Que perguntar Para a pessoa Você está preparada Para ouvir Você está preparada Para entender Porque se eu te contar Você não vai Ainda acreditar Mas foi só Morando Mas só foi Indo lá De noite Fugindo Aquele Taviceiro Mas só Foi lá Indo naquela Casa Estendendo A mão Mas só Foi indo Lá Naquele Encaro Ponto Na minha Mão E eu Ficou assim Já pensou Se Elias Tivesse Que explicar O fogo Do céu Cai Enquanto Do outro Lá Estavam As profetas De Barraam Se rasgando Se batendo Dançando Pongando E nada Conversia E Elias Só falou Senhor Já pensou Não dá Para explicar A pessoa Não vai Conseguir Entender Que só Pela Palavra De Ele Canta Que Elias Diz A partir De hoje Não chove Mais Sobre A minha Palavra Não choveu Tem gente Que não vai Conseguir Acreditar Porque Nem Decaia Pai De Canta O dia Que Ele E 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 Você Você Bebe Mais A partir De Hoje Você Não Fuma Mais A partir De Hoje Você Nunca Mais Vai Colocar Os Três Naquele lugar Tem gente Que não Vai Conseguir Entender O efeito De Deus Que não Tô Cheio De Mim Mas Tô Cheio Da Presença Eu Tô Cheio De Forro Eu Tô Cheio De Poder Eu Tô Cheio De Graça Tem situações Tem Toda Minha Forma Da Minha Maneira Quando Eu Vejo Que a batalha não é pra mim Eu falo, agora eu vou orar Eu preciso orar Eu não sei qual é a sua causa Que tá travada A situação que não tem ido pra frente Eu contei pra você Um pouquinho de pessoas que oraram E resolveu Se nós for ler a Bíblia do começo Ao fim, a gente vai ver O que está que orou em Jesus Por três dias O Senhor livrou as saídas mais uma vez A gente vai ver pessoas Que receberam o decreto de morte Eu quero te convidar a você neste momento Você orar Você lembrar desta causa Você lembrar desta missão Você lembrar desta dor Porque se Satanás tem resistido Se ele tem resistido Ele vai ter que pegar as bagagens dele E sair com ele A palavra do Senhor diz que ele anda Ao nosso bem-redor Querendo nos tragar Mas a palavra do Senhor diz Resistir ao diabo Que ele fugirá de você Talvez você ainda não morou com fé Talvez você ainda não morou com autoridade Talvez você ainda não morou com sinceridade Mas Deus está dizendo Eu te dei a chave Deus está dizendo Pode abrir a tua boca Pode profetizar Pode repreender Eu te dei a chave Eu te dei a chave A situação vai mudar A história vai mudar